Você já viu que agora você pode ser membro do canal? Bom, já comentei em outro vídeo sobre o que significa ser membro do canal e os seus benefícios. Esse vídeo aqui é exclusivamente sobre um dos benefícios, que é o clube de leitura, e eu tô pensando especificamente para 2023. Pois é, o meu objetivo é pensar ano após ano, quem sabe 2024 seja diferente, eu não sei, mas vamos por partes, vamos um passo de cada vez. Como é que vai ser o clube de leitura em 2023 aqui no Geolê? Bom, pelo que eu tenho visto, a maioria dos clubes de leitura, a gente vê que eles são organizados mensalmente. E isso faz sentido, já que as assinaturas são pagas mensalmente também. E também um mês é um período razoável para se terminar um livro. Assim, depende, né? Tem algumas desvantagens nesse modelo. Primeiro é que, ao entrar num clube, você entra no clube já com a meta do ano inteiro. Você se compromete com a meta do clube, que já tem destacado lá o que eles vão ler durante o ano, e a meta do clube pode acabar disputando com os seus interesses. Então, por exemplo, se o clube pensa em 12 livros por ano, talvez 12 livros seja a quantidade de livros que você lê durante o ano. Um livro ou outro pode ser do seu interesse, mas tem outros livros fora da meta que você gostaria de ler também. Então, talvez, nem para todo mundo seja interessante esse formato tão pré-definido assim. Uma outra questão é que os livros precisam caber dentro daquele mês. Algo que, se o livro for grande demais, nem sempre é possível fazer a leitura. E aí, por causa disso, livros grandes acabam ficando de fora das metas desse clube. Ou então, fica o planejamento muito pesado para caber tantas páginas dentro dos 30 dias. Pensando nisso, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente por aqui. Como faremos no clube de leitura do Geolê? Primeira coisa, nós faremos escolhas de livros a partir de sugestões dos participantes, dos próprios membros. E com uma filtragem minha, e sem nos apegarmos muito com o tamanho do livro, se vai ter mais de 300 páginas ou não. Nosso objetivo é ler livros interessantes, livros edificantes, independente do tamanho. Seja muito pequeno ou muito grande. Outra coisa que eu pretendo fazer é variar os estilos literários. O meu objetivo é que a gente leia doutrina, leia livros de vida cristã, livros de ficção também, devocionais, biografias e etc. Variedade. Este ano de 2023, como é que isso vai se encaixar ao longo dos meses? Nós vamos dividir o ano em três quadrimestres. Então o ano vai ter três etapas, cada etapa com quatro meses. De janeiro a abril, nós vamos ler um livro grande. Eu sei que livro grande é bonito, tem gente que gosta de livro grande para ter na estante, né? Mas livro grande é para ler também. Então de janeiro a abril, nós vamos ler um livrão. No segundo quadrimestre, compreendendo os meses de maio a agosto, nós vamos alternar entre os estilos. O objetivo é ter livro de ficção, livro devocional ou outras opções variadas. Terceiro quadrimestre, começando em setembro, indo até dezembro, é para a gente pensar especificamente em vida prática e em planejamento. Vamos ler sobre devoção, vamos pensar em plano de leitura bíblica, vamos pensar em planejamento e em produtividade, meta de leitura e etc. Então a gente vai dividir o ano em três partes e a primeira já está definida. Porque a gente já precisava escolher antes, né? As leituras serão escolhidas a partir de sugestões dos membros. Mas aqueles que já participaram de leituras conjuntas anteriores comigo, já deram sua sugestão para esse primeiro momento. O primeiro livro que nós leremos será o livro Providência, do John Piper. Providência é o último lançamento do John Piper. É um autor com uma escrita muito cativante, muito agradável. E o assunto desse livro é falar sobre o propósito da ação soberana de Deus na história da humanidade. E pensando em todos os aspectos doutrinários e suas consequências práticas. Então é um livro grande, tem suas 850 páginas. Foi disponibilizado também em formato de e-book. Ele é dividido em diversos capítulos. E nós leremos nesse primeiro quadrimestre. Quatro meses para ler esse livro. Então dá tempo de ler e nós vamos ler na companhia uns dos outros. Nós teremos dois encontros mensais. Considerando que alguns têm atividade durante a semana, às vezes estuda à noite. E outros que o final de semana já é para cuidar das coisas de casa ou das coisas da igreja. Então pensei no planejamento que pudesse contemplar tanto um quanto o outro em momentos diferentes. Então nós teremos dois encontros. Um será no segundo sábado e outro na quarta quarta-feira. Segundo sábado, quarta-quarta. Fica fácil de lembrar também. No segundo sábado, pela manhã. Para aqueles que durante a semana já estão muito ocupados e aí aproveitam o dia de sábado para descansar. Ou ter mais um tempinho livre. Lembrando que não vai ser todo sábado, então é apenas no segundo. E na quarta quarta-feira será no período da noite. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vão estar em horário de trabalho, durante o dia, coisas assim. Então a gente vai ter esses dois momentos bem diferentes. Segundo sábado, pela manhã. A partir das nove da manhã. Quarta quarta-feira à noite. A partir das nove da noite. A gente vai procurar deixar tudo gravado, de maneira que se você não puder assistir naquele dia, você vai poder acompanhar depois. E basicamente é isso. Entendo que esse clube vai atender bem principalmente para o leitor básico. Aquela pessoa que quer seguir uma leitura coletiva junto com outras pessoas, mas sem algo muito pesado. Mas que seja desafiante também. Que vai estar lendo aí uma média de oito a dez páginas por dia. Para um leitor mais intermediário, ou seja, aquela pessoa que já está acostumada a ler livros, porém não tem uma meta de leitura tão bem definida. Ou tem suas escolhas de livro um pouco mais livres e já tem alguns livros que está lendo. Pode acrescentar esse outro da leitura coletiva junto conosco. A pessoa vai estar lendo seu livro pessoal e de vez em quando vai estar lendo o livro junto com a gente. Para o leitor mais avançado, eu creio que o grande benefício é fazer essa leitura conjunta. Participar das discussões, talvez até sugerir algumas reflexões também. Fazendo até a sua contribuição nesse momento coletivo e comunitário, digamos assim. O tipo de livro que a gente vai ler, como eu falei, vai variar entre os estilos. Doutrina, vida cristã, devoção, biografia, ficção. Vamos pensar nas melhores editoras que nós temos acesso aqui no Brasil. E também pensar na disponibilidade de formato e de preço. A gente sabe que alguns livros são mais acessíveis. A gente sabe que alguns livros têm disponível no formato digital. Então vamos pensar nessa variedade também, de maneira a não ficar pesado para ninguém. Mas basicamente é isso. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que à medida que tiver perguntas, eu vou respondendo. E talvez, se você tem alguma dúvida, dê uma olhada aí que talvez a sua dúvida já tenha sido respondida. Mas por hoje eu vou ficando por aqui e te vejo no nosso clube de leitura. Até mais. Tchau, tchau.